Muito bem, nós sabemos que desde o início da história do homem, desde lá o Éden, quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e o homem pecou, e o homem voltou as costas para Deus, diz a palavra de Deus que Adão e Eva foram expulsos ali daquele jardim para que em pecado não comessem da árvore da vida. E então, saindo ali daquele jardim, eles vieram enfrentar tudo aquilo que receberam como consequência do pecado. A terra produzindo espinhos e abróleos, a dificuldade para comer o pão de cada dia com o suor do rosto. O Senhor disse, a terra vai produzir espinhos e abróleos. Não vai ser fácil como era no jardim do Éden, cuidar da terra. E o homem então sai com a sua esposa e vem para a terra, para o deserto, para plantar, para arar, para experimentar as intempérias do tempo, da natureza. E nós vamos ver que eles têm filhos. Vão ter Caim e Abel. Abel oferece um sacrifício a Deus e Deus recebe com alegria aquele sacrifício. Deus aceita a oferta de Abel. Ele pegou entre as suas ovelhas a melhor. Ele pegou a melhor oferta. Ele adorou o Senhor com o seu sacrifício. Mas Caim, Caim pegou qualquer coisa, pegou do fruto da terra e a oferta de Caim não foi aceita. Veio a inveja. A inveja o levou a desejar o mal, desejar a morte de seu irmão. E ele começou a pensar em como matar. É assim mesmo. O pecado é arquitetado. As pessoas planejam matar, mentir, roubar, fugir, fazer o que seja, adulterar. É tudo planejado. São obras da carne. E a Bíblia nos diz que Caim matou seu irmão Abel e depois ele teve de ser um fugitivo. Ele teve de estar tentando fugir do seu pecado, fugir da sua culpa. E a Bíblia nos traz uma frase terrível dizendo E saiu Caim da presença de Deus. Bem, sair da presença de Deus significa estar na presença do inimigo. Se você não está com a luz, você está com as trevas. Se você não está com Deus, o Criador, o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que é o grande eu sou. Então você está com o inimigo de Deus. Pode ter uma religião linda. Pode ter uma religião que fale de amor e que as pessoas façam até caridade, que ajudem. Pode ter uma filosofia muito bonita. Pode ter respostas para as perguntas. Mas está no falso. Está no erro. Porque em Deus não há falhas. Em Deus não há erros. Em Deus não há trevas. Em Deus não há pecado. Caim saiu da presença de Deus. E ao sair da presença de Deus, os descendentes de Caim começam a experimentar, como Lameque, por exemplo, que tem duas esposas, Ada e Zilá. Ele diz para as suas esposas, olha minhas esposas, escutem. Eu matei um homem porque me feriu. E um outro porque pisou no meu pé, porque me fez alguma coisa que não me agradou. Caim será vingado sete vezes, Lameque, porém, setenta vezes sete. Lameque estava falando de vingança. Estava falando de vingança. A vingança é o contrário do amor. A vingança é o pecado em ação. E nós vamos ver que ao sair Caim da presença de Deus, Então nós vamos ver a raça humana, os seus descendentes caminhando dentro da idolatria. Ídolos. Nada mais são que demônios. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala no primeiro capítulo da carta aos romanos, do verso 18 ao 27. Diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está dizendo aqui, que a ira de Deus virá sobre todos os que pecam e vivem de maneira perversa. Escolhem o pecado, porque Deus se manifesta através da natureza. Vamos prosseguir nesta leitura. Só de olhar para a natureza, você tem de ter muito mais fé para acreditar na evolução do que crer na criação. É muito mais fácil você crer que há uma mente poderosa, inteligente, capaz, perfeita, que criou todas as coisas, do que acreditar que tudo que existe é obra do acaso. É obra de explosões, de coisas que estão aí, que nunca revelaram nada disso, que a teoria da evolução mostra. Então, o Senhor está dizendo aqui, que seus atributos invisíveis, sua bondade, sua perfeição, sua eternidade, assim como o seu poder e a sua divindade, como Deus Todo-Poderoso, estando tudo muito claro desde o princípio do mundo, nas coisas que foram criadas. Então, o Senhor vai falar aqui, através de Paulo, o seguinte, Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Hoje, muito mais terrível ainda, podemos ver pessoas zombando, blasfemando de Jesus, de Deus, da Bíblia, de uma maneira tão insana, tão louca, tão terrível. Como assim? Como assim? São indesculpáveis. Porque eles têm, podem ter a confirmação da natureza, a confirmação da própria história. Na história, nós vemos como que a Bíblia é verdade, o que Jesus disse é verdade, comprovado historicamente. Tudo isto comprovado. O que a palavra de Deus traz de benefício para o ser humano, eleva o ser humano, coloca o ser humano numa posição de dignidade diante de Deus e do próximo. Mas, os homens escolheram o pecado. E diz aqui, Paulo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ah, tem pessoas que fazem imagem de Deus Pai como um velho, barbudo, fazem imagem do Espírito Santo como uma pomba, fazem imagem de figuras que há nos céus do próprio Jesus. nem sabemos que cor eram os cabelos de Jesus, o tom da sua pele, o formato do seu nariz, da sua boca, ou da sua barba, ou da sua altura. Nada disso ficou registrado para que não ficássemos ligados apenas ao exterior, à forma física. E o Senhor disse, Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem lhes darás conto. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sim, o Senhor é Deus, Espírito eterno, invisível, pessoal, todo poderoso. Então, como tornaram a glória de Deus em figura humana, de homens, de aves, de quadrúpedes, a gente olha as formas das imagens, são demônios. Homem, metade homem, metade peixe, metade leão, metade águia, e etc. Figuras demoníacas terríveis, de serpentes, e se adorando bezerro de ouro. E diz aqui, Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram a glória de Deus, a semelhança de criatura. Isto é a idolatria. Não tenha ídolos na sua casa, não tenha imagens de escultura na sua casa, não se prostre diante delas, nem lhes dê culto, nem beije, nem de forma alguma. O nosso Deus, o Criador, Ele é maior do que todas as coisas, maior do que tudo que Ele criou. Ele é o Senhor, Ele deve ser adorado, não criaturas. E o texto continua dizendo sobre a depravação dos homens. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. O homossexualismo, as perversões sexuais, estão contrárias à palavra de Deus. Isto não é ser a semelhança de Deus. O que é contrário à natureza, não vem de Deus. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Nós vimos que a AIDS surgiu aí, exatamente o grupo de risco, o primeiro grupo foi exatamente de homossexuais. E espalhou-se essa enfermidade, e até hoje, ainda é algo que assusta e que mata. O Senhor disse que Ele lhes entregou a sua própria concupiscência, para receberem o castigo no seu próprio corpo. As doenças sexualmente transmissíveis alcançam as pessoas que vivem fora do padrão de santidade de Deus, fora da santidade como jovem de abstinência sexual e da fidelidade do casamento. Então, é muito importante estar bem atento com relação à idolatria e às depravações. Viver em santidade para Deus. Você quer? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e Te peço perdão para os meus pecados. Ó Senhor, lava-me completamente, purifica-me, santifica-me e enche-me do Teu Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Eu necessito da Tua graça, eu necessito do Teu perdão, eu necessito da Tua paz. Eu preciso de Ti. Ó Jesus, eu me entrego a Ti para ser um contigo, para que o Senhor me dê o Teu coração e me ensine a viver para a Tua glória. Senhor, as pessoas que nos assistem e que precisam de uma bênção especial, recebam agora. Os enfermos recebam a cura, os oprimidos sejam libertos, os tristes, enlutados, recebam conforto, os necessitados recebam suprimento em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveite para acompanhar a Rede Super